Vamos focar um pouquinho na corrida, mas qualquer exercício, qualquer atividade, vamos falar na questão do corpo, que eu vou puxar mais para esse lado da corrida, do corpo, né, exercício. E tem uma coisa bem curiosa, que todos nós profissionais da área de saúde e quem pratica esporte sabe disso, né? A gente está sempre lidando com a dor e a fadiga, né? E a gente adora treinar, adora correr, mas existem esses dois sinais aí e sintomas que qualquer atividade, qualquer exercício físico que a gente pratica, elas irão aparecer. Então, aí entra aquela minha curiosidade, por quê? A dor, né, ela vem com um sinal físico, tá? A fadiga também ataca o físico, mas também ataca o mental. Os dois atacam, né, tanto a parte física como a mental. E ela também te limita, né? E aí, como a gente vai saber o nosso limite, né? Poxa, é difícil a gente treinar e não sentir dor. Ou seja, se muda um estímulo, a pessoa sente dor no outro dia. Então, esses sinais de fadiga e dor, eles são sinais positivos, não são negativos como muita gente acha, né? Mas, ao mesmo tempo, ele limita a gente, né? E aí entra essa história, né? Qual é o nosso limite, né? Por exemplo, físico, a gente tem alguns sinais e sintomas, que são dor e fadiga. Como a filosofia enxerga essa questão de limites, né? Limites do corpo, da mente. O que é esse limite para uma visão mais filosófica e histórica? É interessante, Branca, que há um autor que eu gosto muito, chamado Ernest Becker. E ele tem uma obra chamada A Negação da Morte. E essa obra é uma reflexão sobre a finitude. Então, é uma reflexão, acho que, muito importante para a gente pensar justamente esse tema que você levanta e que, hoje, nós estamos vivendo isso de forma brutal, né? Com uma pandemia e etc. Mas esse autor, Ernest Becker, ele diz o seguinte, que o homem, ele vive uma espécie de paradoxo. Por quê? Porque o homem é uma espécie de cano, né? Um cano, imagine aí um cano com o cérebro pendurado. Então, esse cano entra lobo em cima, sai lobo embaixo. Então, olha só essa imagem que ele faz, que ele traz o ser humano. E ele diz o seguinte, por um lado, nós temos a capacidade, o potencial de pensar a possibilidade de vivermos eternamente. Olha só, o intelecto nos ajuda a projetar essa ideia de sempre vivermos, de vivermos eternamente, ao menos desejarmos viver eternamente. Agora, quando esse mesmo intelecto, ele olha para o corpo, ele percebe que esse corpo, ele se desmancha. E, com o tempo, ele vai se dissolvendo, ele vai se desmanchando. Então, ele diz o seguinte, como conviver com essa ideia? Como conviver com esse grande paradoxo? Com a possibilidade de, pelo menos, desejarmos viver eternamente, mais estarmos alocados, vinculados, habitarmos um corpo que se desmancha. Ele diz que essa visão sobre si mesmo é uma visão muito dura, é uma visão cruel e, por vezes, trágica. Por quê? Porque o animal, ele tem, minimamente, uma noção da morte quando ele começa a sentir muita dor, parece que o animal sente uma certa sensação de angústia, o que é que está acontecendo? E aí, depois, ele desfalece. Então, parece que isso acontece num momento muito específico da vida de um animal irracional. Agora, o ser humano, ele tem que conviver com essa ideia ao longo de sua vida. Veja, conviver com essa ideia significa ter que conviver com o nosso limite. Então, conviver com o limite, é claro que a gente pode pensar isso do ponto de vista do esporte e que é muito interessante no sentido de um indivíduo, ele, sei lá, ele está treinando porque ele tem os seus objetivos, para que ele conheça, minimamente, os limites do seu corpo. Isso numa reflexão do nosso cotidiano. Agora, do ponto de vista macro, nós temos que lidar com um grande limite, que é a morte. Agora, um problema que eu acho interessante para a gente pensar, e até gostaria de escutar um pouquinho o que você teria a dizer, é justamente a ideia daquele que faz o esporte e fica o tempo todo no limite. Porque o esportista profissional, aquele que está buscando a performance, ele consegue fazer isso durante um período da sua vida. E depois, não dá mais. Agora, eu vejo como um problema o atleta, que a todo o tempo, mesmo sendo um atleta amador, ou atleta que não disputa mais competições para obter a vitória, mas que fica a todo o tempo no limite. Então, até quanto esse sujeito, ele consegue? Porque o corpo, ele manda sinais. Ele apresenta sinais de dor, de fadiga. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Eu acho muito interessante esse tema. Legal. O que acontece do nosso lado aqui, principalmente, eu trabalho tanto com pessoas que, atletas amadores, é que eles mais competitiam. Ou seja, para mim, os dois são iguais. Porque eles estão sempre ultrapassando aquele limite naquele período. Então, no nosso caso, a gente sabe que, fisiologicamente, quando você programa um treino, que um treino, ele provoca lesões. Qualquer atividade física, não atividade física do dia a dia, mas exercício físico, porque existe uma diferença muito grande entre atividade física, é o fato de a gente andar, subir escada no nosso dia a dia, e existe o exercício físico. Exercício físico já é algo mais planejado e programado. Então, o que a gente pratica, vamos dizer, atletas, amadores, ou profissionais, são exercícios físicos. Então, a gente treina. Então, é tudo programado.